Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitando mais uma tarde, apesar de chuvosa, e apesar, e é muito importante essa chuva, porque isso revigora a terra, né? Mas nós moramos numa serra que é normal isso acontecer. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade do encontro, mais uma tarde, junto com o nosso irmão Zé Manuel, que será, que fará a palestra para nós, e que todos nós possamos elevar o nosso pensamento ao Pai, rogando para que eles nos auxiliem nessa tarde, para que o que nós viemos buscar, que são os conhecimentos que essa doutrina nos proporciona, que sejam valiosos para nós, e que nós possamos trabalhar esse conhecimento como um valor em nossas vidas, e botá-lo em prática, que esse é o objetivo da doutrina, ajudar o homem na sua transformação, vencendo o homem velho que nós ainda conservamos em nós, trabalhar a consciência e a razão para que possamos trabalhar a nossa recuperação como Espíritos, ainda muito falhos que somos. Que Deus nos auxilia, e todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui compareçamos, estamos todos interessados, e viemos buscar, e vamos aprender, porque isso é, para nós, de grande valiosidade. Graças a Deus, damos que assim seja. Queridos irmãos, muito boa tarde. Como eu tenho dito para vocês, essas últimas terças-feiras, eu tenho vindo, porque a Sueli se acidentou, mas está bem, ela agora, hoje particularmente, não veio, porque ela foi ao casamento do filho ontem, foi ontem, no Rio, e ainda está lá, e eu só soube disso há meia hora atrás, ou 45 minutos atrás, então eu falei, bom, então tem que ser eu correndo, aí vim correndo para cá, para conversar com vocês hoje, de novo. Como eu tenho sempre lembrado, nós temos que ter uma concepção diferenciada, de todos os religiosos, de todas as outras religiões, porque enquanto todas as outras religiões, apregou os seus caminhos, para a salvação, o Espiritismo não diz dessa forma. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, aberto no capítulo 15, que diz assim, fora da caridade não há salvação. Então vejo como o Espiritismo é uma doutrina simpática, não discrimina ninguém, nem nada. As pessoas às vezes me perguntam, mas, Emmanuel, é proibido o Espírita participar do Carnaval? Eu falo, claro que não. O Espírita participa de tudo, faz o que quiser, só tem a consciência e a responsabilidade de saber que vai pagar por todos os seus erros, e que não vai haver nenhum bode expiatório para salvá-lo. Somos nós quem nos salvamos das nossas mazelas, das nossas deficiências morais, somos nós que temos que nos enriquecer com o conteúdo intelectual que a gente deve ir aprendendo durante a vida. Então o Espiritismo é muito simpático nesse sentido e em todos, porque universaliza a salvação. Nunca ninguém pode acusar os Espíritas de serem radicais, de serem fanáticos. Não. Às vezes, gratuitamente, as pessoas dizem que eu sou fanático porque eu falo muito incisivamente na televisão e as pessoas chegam a ficar com medo. Alguns do outro lado, meu Deus, ele vai batendo a gente. Não. É só uma questão de pressão. Claro que eu procuro falar com pressão, com sequência. Eu levo as pessoas no raciocínio junto comigo. Mas depois eu digo assim, pensem e cheguem à própria conclusão. Porque não são religiões e igrejas que salvam. São as modificações que cada um fizer em si próprio. Cabe sempre o seguinte exemplo. As florestas são verdes porque as árvores são verdes. E as árvores são verdes porque as suas folhas, das árvores, são verdes. A humanidade é do jeito que é. Eu faço assim, eu sinto falta do globo. A humanidade é do jeito que é. Já me disseram até, Magui, que eu vou ficar agarrado aqui porque eu gosto tanto do globo, do planeta. Eu posso ficar agarrado longe, assim, do lado de fora, vendo, comparando, que coisa linda. Mas nada de vir a churrasco, cervejada, porque aí a gente se agarra. Aí a gente se agarra. Então, quer sair daqui? Então tem que se libertar disso. Ah, mas eu adoro tanto um baile, um forró, que não é crime. Mas se em outros planetas não tiverem forró, você tem que vir para cá. Então você fica aqui. Ah, mas em compensação, volto eu a dizer o que eu disse na terça-feira passada. Mas em compensação, aqui tem artrose, artrite, osteoporose, reumatismo, dor na nuca, dor de cabeça, enxaqueca. E eu não quero isso. Bom, você não quer isso? Então tem que se desapegar daqui. Ah, mas em compensação, eu gosto tanto disso. Ah, então você tem que se apegar aqui. Nós ficamos nesse conflito. É a solução desse conflito que vai nos liberar da terra. Vai nos liberar da terra. Por enquanto, nós somos da terra, apesar de não sermos minhoca. Porque disse que quem é da terra é minhoca, né? Mas apesar de nós não sermos minhoca, nós somos da terra ainda. Nós estamos no nível da terra e é aqui o nosso lar, por enquanto. Não é definitivo, não será para sempre. E aqui nós ainda temos muito o que aprender. Porque vocês podem vir aqui enquanto tem pessoas muito más, pessoas muito ruins, cruéis, tem pessoas muito boas. Então entre uma coisa e outra tem uma diferença enorme. Tem um espaço enorme para nós nos desenvolvermos nesse espaço. Então, nós podemos fazer ainda muitos e muitos cursos na terra, mesmo considerando o nosso progresso. Nós devemos estar progredindo, sim, mas não significa aí também que nós vamos sair da terra porque nós progredimos um grau, dois graus. Podemos progredir dez, vinte, trito e continuamos aqui desde que nós estejamos aproveitando e nos exercitando. Aí nós estaremos na terra, mas aproveitando em causa própria, aproveitando espiritualmente e falando. Aí nós estamos evoluindo espiritualmente. E tem os que ficam na terra porque se agarram aos vícios da terra. Então também ficam na terra muitas e muitas encarnações, mas sempre estacionados, sempre naquele nível. Nunca gente retrograda, nunca espírito nenhum anda para trás. Os espíritos só andam para frente. Nós só podemos estacionar, agora nunca retrogradar. Quem sabe as quatro operações não deixa de sabê-las. Pode não conhecer a raiz quadrada, a raiz cúbica, pode não saber fazer outros cálculos a partir dali, mas as quatro operações estão garantidas. Então quem chega a um nível, dois, três, quatro, cinco de evolução, não vem, não desce para o três, para o dois, para o um, para o zero. Isso não acontece. Então, vejam que o espiritismo universaliza a salvação e ninguém pode dizer nunca acusar o espírita de ser radical, nunca acusar o espírita de ser preconceituoso, nunca acusar o espírita de ser fanático. Isso não cabe dentro do espiritismo. É claro que o sujeito pode se dizer espírita e ser um tarado, um louco, porque ele não é espírita. Ele se diz espírita porque ele acredita em reencarnação, por exemplo, ou ele acredita em comunicação de espírito. Então ele se diz espírita, mas ele não é espírita. O espírita tem um conteúdo de conhecimento que o liberta desses preconceitos e dessas bobagens que nos fazem ter essa série de defeitos que o espiritismo não permite. Tem muitas pessoas que dizem lá fora para denegrir o espiritismo que o sujeito entrou para o espiritismo e tem umas religiões até que de má fé dizem assim, kardecista e depois ele virou alcoólatra, virou toxicômano, depois ele bateu na igreja e se salvou. Não falem bobagem desse jeito. Não falem essas bobagens. Porque quem é? A primeira coisa que o indivíduo que conhece o espiritismo ou que vai a uma reunião espírita, ele ouve falar, é da reencarnação. A segunda coisa é que a reencarnação é para que ele progrida. Quanto mais ele errar na reencarnação, pior vai ficar a situação dele. Como é que o indivíduo pode entrar para o espiritismo e em função dele ter entrado para o espiritismo ele ser alcoólatra? Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum fundamento nisso, mas isso tem até escrito em revistas e livretos de outras religiões, de outras doutrinas, que falam isso. Contam, as pessoas dão testemunho, então diz que foi criminoso, foi isso, foi aquilo, foi espírita, depois que entrou para o espiritismo ele largou a família, espancava a mulher, virou alcoólatra, não tem lógica nenhuma, é claro que ele não foi espírita, nunca o espiritismo vai induzir ninguém ao crime, nunca o espiritismo vai induzir ninguém a aumentar os seus vícios, nunca o espiritismo vai induzir ninguém a ter preconceitos e ódio de qualquer outro por ser de outra religião, por ser de outra raça, por ser de qualquer outra opção, nunca no espiritismo vai se encontrar fundamento para isso, ao contrário, como eu estou dizendo, o espiritismo universaliza Deus, universaliza a salvação, universaliza a perfeição para tudo, para todos, quando eu falo para tudo e para todos, para tudo, eu estou envolvendo aí a matéria bruta, a matéria bruta, a matéria organizada, a inorgânica, a orgânica, a espiritual, tudo, tudo que é criação de Deus, existe para evoluir, para se aperfeiçoar, se a matéria bruta está submetida ao processo da evolução, ao processo da transformação, que dirá, que dirá, que poderemos dizer de nós, espíritos conscientes, espíritos com autonomia, com liberdade de ação, com livre arbítrio, claro que nós também existimos nesse processo de evolução, é aí que encaixa a reencarnação, a reencarnação é o mecanismo da evolução para todos e para tudo, nós estamos vendo agora o Haiti se dissolvendo em cólera, aquilo está um problema gravíssimo, gravíssimo, o Papa ontem, como sempre já se pronunciou para que o mundo ajude o Haiti, tudo bem, ajudem aí o Haiti, resolvam aí o problema do Haiti, o Haiti está naquela desgraça de pós-terremoto, já era uma desgraça antes do terremoto, piorou depois do terremoto e agora está arrematando com a cólera, aí vejam bem, ou a gente acredita ou não acredita em Deus, eu sempre vou colocar aqui Deus porque Deus é o ponto de partida e é o ponto de chegada, Deus, nada de escrever Deus assim e escrever assim, isso aqui é o símbolo do euro, isso aqui é o símbolo do dólar, do real, então não se escreve Deus como a maioria das igrejas escreve, nem assim e nem assim, então esse Deus ou nós acreditamos ou não acreditamos, agora para acreditar em Deus nós temos que fazer uma ideia bem sensata sobre Deus, nós não podemos achar que Deus é um de nós mais forte, um pouco melhorado, não, não é assim, Deus como ensina o espiritismo é a inteligência suprema, então uma inteligência suprema, ela só tem realizações supremamente perfeitas, supremamente justas, supremamente amorosas, supremamente tudo de bom que vocês possam imaginar, porque se não atribuir a Deus a supremacia em todas as virtudes, ele deixa de ser Deus, aí nós voltamos aqui para o Haiti, vamos vir para o Haiti, O Haiti está passando por todo tipo de desgraça, e os habitantes do Haiti são seres humanos ou não são, são filhos de Deus ou não são, quem os colocou lá foi Deus ou não foi, e aí nós temos que ter uma explicação para isso, esse Deus que nós acreditamos é o Deus deles, é o Deus que jogou essa turma lá, eu quando falei sobre isso quando houve o terremoto, eu disse no programa que eles não poderiam estar abandonados por Deus, eles não poderiam estar esquecidos de Deus, e eles não poderiam estar sendo vítima da ira de Deus, pois eu recebi um e-mail dizendo que estavam sim, que em 1804 os haitianos fizeram um pacto com Satanás para se livrarem do julgo francês, e eles estavam pagando sim, e isso o camarada me mandou um e-mail dizendo que sim, era porque eles se afastaram de Jesus, se afastaram do cristianismo, se afastaram da salvação, aí eu peguei logo um gancho e dei um arremate nisso, dizendo o seguinte, se isso corresponde à realidade, essa ideia esdrúxula e ignorante de que eles estavam abandonados de Deus, como é que vocês explicariam a morte de Zilda Arnes, que estava lá e era uma das maiores representantes do cristianismo, sabe o que eles disseram? Eles responderam de novo, dizendo que Zilda Arnes era Mariana, estava com o diabo, não estava com Jesus, então embolou tudo no mesmo saco, aí deixa para lá, não tem mais motivo, nem argumento, para a gente continuar discutindo, não é? não tem mais argumento para se discutir com pessoas que pensam desse jeito, eu até chamo a atenção dos que se dizem cristãos, dos que se dizem evangélicos, e acham que os outros estão no inferno, o fato de se achar que alguém está no inferno, descaracteriza a pessoa que acha isso do evangélico, descaracteriza do cristianismo, porque jamais um cristão poderia imaginar isso para alguém, até porque eu sempre lembro, ninguém acredita no inferno para si, acredita no inferno para os outros, ninguém que acredita no inferno diz que vai para ele, tem convicção que vai para ele, não, o senhor acredita no inferno, mas para os que estão lá fora, para nós aqui o problema está resolvido, então, quando disse que Zilda Arnes também estava no inferno, embolou todo mundo no mesmo saco, eu vi que não dava mais para ficar discutindo com pessoas que pensam desse jeito.